Música Bom, vamos dar início então, nós temos 10 minutos para perguntas. Esse sofrimento que você relatou agora no final, que quase todo mundo sofreu horrores, isso seria talvez devido a esse ambiente laboratorial? Eu diria que não. Ah, desculpa. Fernando, lá no fundo. A minha pergunta é parecida com a do Edward, porque com o George Riba, lá na Espanha, não tivemos esse sofrimento dos voluntários. E a diferença é que eu queria saber se tem a ver que era um voluntário sem depressão e com depressão. O que no laboratório, em vários rituais que eu participei, geralmente a experiência costuma ser difícil, mas de maneira global prazerosa. Então, deixa eu comentar alguma coisa. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa sua hipótese ou interpretação de que o pensamento passa a vir de uma forma visual, imagética. E dentro disso, como você interpretaria essas imagens que são mais arquetípicas, que fazem parte da experiência de muitas pessoas, tipo cobras, cristais, fractais e assim por diante. A minha pergunta é sobre aquela imagem do estudo italiano, do Petri, do cérebro, sobre a integração. E me parece uma coisa muito fantástica. E eu queria saber se esse cérebro bem integrado, se é um estado realmente espetacular ou se é um fenômeno que acontece regularmente com outras experiências, porque está comparando com o placebo. Então, não sei. Posso? Eu queria fazer uma pergunta, mas antes fazer um comentário. Sobre várias apresentações, eu, como leigo no assunto, e mais uma pessoa que gosta muito de ler sobre saúde, principalmente na parte mais natural. Eu adorei ver a base bioquímica ou farmacológica que apresentou aqui o professor da Unifesp, você e aquela menina do Rio, sobre como funciona o que seria mágico até então, o que seria xamânico até então. Quer dizer, esse desrespeito que se tem com a cultura antiga, meio que sendo mostrado agora que tem base científica. Eu adorei isso aí. Eu já falei para o Toffoli. A minha pergunta, mas depois eu vou fazer um comentário ainda. A minha pergunta, você podia voltar para trás, quando se apresentou um gráfico... É um dos últimos seus que você apresentou, que tem um gráfico do resultado... Ah, um comentário sobre esse cara. Esse Alan Watts, desculpe se eu vou falar muito, mas esse Alan Watts, para mim, é um cara genial, que tem uma frase que eu acho que é uma das frases mais bonitas que eu já vi na minha vida, por isso que eu não me contenho em falar sobre isso. No fundo, a frase dele diz o seguinte, todos os caminhos levam a Roma. Eu me lembro que eu li essa frase nos anos 70, eu achei maravilhosa, não é exatamente do jeito que eu falei, mas se você tem um norte, não importa como você vai para o norte, você chega lá. E eu acho uma das frases mais corretas que eu já vi. Volta lá no gráfico. É quase no final. É quase no final. Uma das últimas figuras que você mostrou tinha... Tinha... É comparar a ayahuasca com placebo. Se a gente tivesse dinheiro, a gente teria trazido o David Kaiser para cá, é um professor do MIT, que escreveu um livro há uns dois ou três anos atrás, que é How the Hippies Saved Physics. How the Hippies? The Hippies. Os Hippies. Como os Hippies salvaram a física. Esse cara escreveu um livro sobre jovens físicos que, nos anos 60, tomadores de LSD e questionadores das bases da mecânica quântica, que até hoje não são entendidas, eles embrenharam em discussões bastante profundas com descendência dos seus chefes, e acabaram, em 1979, fazendo um experimento, mostrando que... Se eu falasse, me desculpe se é difícil, mas mostrando que o emaranhamento quântico é verdadeiro, que é uma das questões angulares da mecânica quântica no século passado. Mostraram que era verdadeira. Daí um francês, o Alan Aspect, em 1982, que fez o primeiro experimento forte, mostrando que, de fato, o emaranhamento quântico é verdadeiro, esteve nesse laboratório, viu o experimento deles em 1979, fez o de 1982 na França. E eu li o final do ano passado, que já é o décimo quarto experimento, cada vez mais sofisticado, mostrando que, de fato, o emaranhamento é verdadeiro. O que é o emaranhamento? O emaranhamento diz que a física pode acontecer de um certo sistema quântico, estar correlacionado com outro sistema quântico, independente da relatividade, quer dizer, eles podem se comunicar praticamente instantaneamente, que viola todas as... Viola a física. Quer dizer, as coisas instantâneas podem ocorrer. Então, isso, os físicos jogam por debaixo do tapete, ninguém está... Então, isso, em parte, se deve ao LSD. É isso que eu achei genial. Obrigado. Olá, sou Fernando. Bem, o... Desculpa, a pergunta é mais psicológica. O Jung, ele falava que uma das grandes necessidades, do ponto de vista do desenvolvimento da nossa psique, da nossa cultura, seria justamente uma reconexão menos agressiva na relação com o inconsciente, e que a gente tem uma cultura que tem uma unilateralidade da função pensamento. E, assim, aí vai uma pergunta, se, nesses resultados, pelo que eu li também dos artigos, há uma redutividade da conexão eletrofisiológica, se há uma redutividade, principalmente, do ritmo beta, beta, principalmente beta-alto, no funcionamento das funções executivas, e, assim, porque há essa compensação do ponto de vista do aumento da região occipital, e aí do alfa no occipital. Agora, como ver isso? Porque, assim, não é uma questão só de ver o que você chamou de pensamentos e o que chamaria de imagens, mas essas imagens têm uma característica particular, que é a sua luminosidade. E como isso aparece nesses estudos eletrofisiológicos? Há um aumento no sistema límbico, desconectividade também, como você vê isso, e qual a importância que você vê dessa questão? Duas perguntas metodológicas. Uma é com relação ao placebo, pensando se você... Eu achei muito interessante a coisa da... O efeito placebo ser quase similar ao da ayahuasca e depois ele recupera. Se, no caso dessas substâncias, não há um certo viés da percepção de que é um placebo. Rapidamente isso vai acontecer. Então, o que seria uma diferença muito grande com relação aos testes com antidepressivos tradicionais, onde você dificilmente consegue medir se está consumindo placebo ou não, ou seria menos perceptível. A outra é num gráfico da... Um que você colocou com relação ao LSD, mas isso aparece nos outros, mas aqui eu vi num gráfico de dispersão que você colocou do efeito da ação visual do LSD. Eu percebi que o placebo estava bem compacto, estava com pouco... Não, é do LSD, que tem A, B e C. Não, porque ali o que deu para ver, claro, a clareza, está muito claro que o conjunto... É que eu não estou vendo, tem só uma onda. Essa onda bateu. É que só um deles era LSD, eu acho. De todos você mostrou, só um que era LSD. Ah, não, esse... Ah, não, mas não era, então tinha dois. Desculpa. Esse, esse. Você vê que é curioso a clareza da diferença entre o placebo e o LSD no gráfico B, mas uma coisa que na sociologia a gente costuma chamar de dissonância estatística é que você tem um conjunto bem grande do LSD lá embaixo. Tem alguma explicação para isso? Ou seja, uma substância com um poder de ação tão forte. Qual seria a explicação para você ter um número de casos, ainda que reduzido, tão disperso para baixo? Fiquei curioso com isso, porque teria a ver com o setting, teria a ver com o que já foi perguntado. Fiquei curioso. É só um comentário que o Júlio falou que se você tiver um norte, você chega lá, né? Lembrando que o norte da Ayahuasca é o norte. Bom, respondendo ao Edward e Rafael sobre a questão do sofrimento. Primeiro, eu queria só mostrar para vocês uma coisa que eu não tive tempo de mostrar, mas que, como a gente teve que passar correndo, esse é o setting, esse é o laboratório, então estão apresentados ao laboratório. A experiência que eu me referi de sofrimento, ela está diretamente relacionada ao grupo de pacientes com depressão. Não está relacionado ao grupo de voluntários controle. Então, isso faz com que a gente... A gente está investigando isso, que é tentar avaliar as diferenças nas experiências entre o grupo de... Todo mundo passou por experiências dentro do laboratório. Qual é a diferença que acontece fundamentalmente na experiência de uma pessoa que tem depressão em comparação à experiência de uma pessoa que não tem depressão. De certa maneira, então, o que a gente está querendo avaliar com esse projeto é o setting. Porque o setting é o mesmo, a princípio. Então, o que a gente acredita é que talvez a gente tenha um dado mostrando a influência de fato do set na experiência. Porque o set significa que essa pessoa... Nesse caso, o que eu estou chamando de set? Estou chamando de set o fato de que essa pessoa apresenta um quadro de depressão. Esse é o set que ela está indo para aquela experiência. Diferente do set de uma pessoa que não tem depressão. Então, isso a gente está quantificando. Um outro motivo que eu acredito que isso não venha do setting, quer dizer, o maior grau de sofrimento talvez dos pacientes não venha do setting, é porque a maior parte dos pacientes... Todos os... Acho que tem outras coisas que eu também não expliquei. Todos os voluntários, pacientes ou não, eles ficaram no hospital e no laboratório por quatro dias. Por que eu estou falando isso? Porque o efeito placebo, nesse caso, é maior ainda. Porque, no fundo, boa parte desses pacientes, eles vêm de uma classe socioeconômica complicada. Vêm de um ambiente complicado. Só para você ter uma ideia, se não me engano, três pacientes pediram para dormir no laboratório na noite que eles não precisavam dormir, porque não queriam voltar para casa. Alguns pacientes se referiam explicitamente ao laboratório como um hotel de cinco estrelas. Então, o set para esse grupo de pessoas é maravilhoso. É maravilhoso. Uma outra coisa que eu acho importante dessa questão de set também, da gente refletir um pouco, é que o set hospitalar, o set em hospitalar, ele tem uma característica que eu não tinha me dado conta antes de a gente começar o experimento, que é o fato dele trazer segurança ao indivíduo. Então, todos os nossos voluntários, todos, reportavam, tanto antes como durante e depois, uma sensação de segurança. Eu estou seguro. E isso, na minha cabeça, é uma característica importante para você guiar a experiência naturalmente. Então, a sensação de que eu estou seguro, eu estou bem tratado, eu estou em boas mãos, ela era constante na experiência que a gente teve com essas pessoas. E eu entendo que isso também traz uma implicação positiva para o set, não só limitações. Porque sempre que a gente olha para um set hospitalar, a gente traz ele como, e apontando só as limitações que esse set hospitalar tem frente a um set ritual. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, que isso é a minha opinião, eu não tenho dúvida, então, de que um bom setting ritual é melhor do que, para a maioria das pessoas, do que um setting hospitalar. Um bom setting ritual. O que é um bom setting ritual? Porque também um setting ritual irresponsável, ele é pior do que um setting controlado dentro do hospital. Então, acho que esse tipo de reflexão é uma reflexão ponderada, a gente precisa fazer essa reflexão. Tem música, eles ouvem música ao longo, e aconteceu um negócio, eu não sei se você, aconteceu um negócio super curioso lá com a gente, que foi o seguinte, há um ano atrás, a gente já estava no meio do experimento, e o Toffoli que fez a playlist, e as pessoas adoram a playlist, é verdade, várias pessoas pedem a playlist, depois você me arranja a playlist. Então, ela realmente é, eu também, é muito boa. Mas aí o que aconteceu que foi super curioso? A gente tinha uma expectativa que naturalmente a música servisse como um guia da experiência, como acontece em boa parte das práticas. E por mais da metade do nosso experimento, a música não tinha nenhuma influência sobre a experiência das pessoas, nenhuma. Como é que foi a música? É, boa, ela é legal, assim, a música é boa. Qual é a influência da música sobre a sua experiência? Nenhuma. Aí a gente pensou, pô, então são as músicas, até falei com o Toffoli, falei Toffoli, e a gente tem que pensar em mudar as músicas. Aí algumas pessoas, não, é porque, enfim, vocês não estão usando músicas tradicionais. E aí a gente pensou nisso. Em paralelo a isso, e por sorte, a gente resolveu, antes de trocar as músicas, comprar um fone de ouvido. E a experiência mudou completamente. Completamente. A música passou de algo que era irrelevante para algo que controlava a experiência da maior parte das pessoas diante do relato das pessoas. E aí vi uma coisa superinteressante, independente de ser na música ou não, que tinha uma das perguntas que eu fazia para as pessoas, que é, você estava sob controle da experiência? Se a resposta fosse não, eu perguntava, não, desculpa, você sentia que alguma coisa controlava a experiência? Se a resposta fosse sim, eu perguntava, era você ou era alguma outra coisa que controlava a experiência? Ninguém disse, ninguém disse que era ele que controlava a experiência. Era sempre alguma coisa que controlava a experiência. Aconteceu, lembrei de... Nossa, vou lembrando das coisas. Aconteceu um negócio que... Não, mas aconteceu, porque realmente é curioso, que tem a ver com isso, que tem a ver com isso. Tinha uma paciente que foi lá e ela, durante a experiência, eles estão sendo monitorados com um equipamento de eletroencefalografia, que basicamente é um monte de fio saindo da cabeça daquela pessoa que não incomoda, a princípio não incomoda, é uma toquinha e tal. Aí eu fiz essa pergunta para a paciente. Eu disse, você acha que tinha... alguma coisa controlava a experiência? Ela falou, sim. Ela disse, era você ou era alguma coisa? Ela falou, era alguma coisa, era você com esses fiozinhos. vocês estavam lá naquele computador e ela realmente acreditava nisso. Ela não estava falando isso brincando. Ela realmente achava que a gente estava no computador controlando a experiência dela. Aí eu comecei a rir, eu falei, não, 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 é não, é não. Ela olhou para mim, assim, como quem diz, aham. Bom, sobre a questão do pensamento espontâneo que o Dartio perguntou, no fundo, Dartio, a nossa ligação, o nosso caminho rumo a essa hipótese, ela é muito norteada, eu diria, por dados da literatura, mostrando a relação, por exemplo, entre pensamento espontâneo e a Default Mode Network. Então, mostrando mudanças em estados meditativos, mostrando uma consistência, a maneira como, isso é curioso, a maneira como a Ayahuasca muda essa Default Mode Network, ela é semelhante à maneira como psilocibina e LSD mudam, características dessa Default Mode Network, e é oposta às mudanças que você observa em depressão. Qual é um fenômeno super... Por que ela é oposta? Então, qual é a relação que existe entre Default Mode Network e depressão hoje em dia? Ela é diretamente... Como a Default Mode Network está relacionada a processos de pensamento, a hipótese que se levanta é que a mudança da Default Mode Network em pacientes com depressão é fruto de um sintoma comum em depressão que é a ruminação. Então, a ruminação é um transtorno no pensamento daquele indivíduo porque ele não consegue sair dele, ele fica rodando naquele pensamento negativo, não é isso? E o que, então, de certa maneira, a relação com o pensamento espontâneo surge daí, certo? Com a ideia do pensamento espontâneo surge daí. Quando a gente vê, então, que existe uma mudança nesses processos de pensamento espontâneo e, ao mesmo tempo, o que acontece é que você... Você não viaja mais, não viaja mais nesse sentido. Ou você segura no carrinho da montanha-russa, você vai lá, quando a montanha-russa começa a rodar, você segura no carrinho. Você não vai ficar na montanha-russa que... Concentra, não é? Não é a palavra? Não é o dever, Toffoli? Concentra, não é? Concentração é uma coisa fundamental. Concentração mental é uma coisa fundamental em qualquer experiência com a ayahuasca. e, naquele momento, de fato, você não está mind-wondering. Você não está mind-wondering. Então, quer dizer, são essas evidências, de certa maneira, que a gente tem utilizado, basicamente, para construir a hipótese e para ir atrás dessa hipótese. Aí, para... Acho que isso, e talvez junte com o que o Alexandre perguntou, é um dado que eu não mostrei, mas esse dado aqui. Esse dado é um dado do experimento novo, que mostra... Olha que coisa curiosa. Isso é uma escala que chama Amsterdam Resting State Questionnaire, que é uma escala que avalia, fundamentalmente, processos de pensamento e de emoção. Onde você encontra aumento... Quais são as esferas de pensamentos que você encontra aumento dessas propriedades em indivíduos que beberam ayahuasca em comparação a indivíduos que beberam placebo. Então, eles têm, um, aumento de um fator que a gente chama de visual thoughts. O que é visual thoughts? É uma pergunta, são quatro perguntas, todas elas giram em torno da ideia. Você viu os seus pensamentos? Ranquei. Discontinuity of the mind. Os seus pensamentos eram rápidos e confusos? Eles mudavam rapidamente? Eles alternavam rapidamente? E é isso que a gente está vendo aumentado. Então, aumenta o visual thoughts, aumenta o discontinuity of mind. E, curiosamente, olha o que reduz planning. De fato. Assim, eu estou mostrando isso aqui, é meio que chovendo molhado. Para qualquer pessoa que já... É, exatamente. Para qualquer pessoa que teve uma experiência com uma substância psicodélica, isso aqui é chovendo molhado. Mas o que a gente está mostrando é que, de fato, ela parece interferir com propriedades que as pessoas atribuem a essas propriedades a características de pensamento. Então, é nesse sentido que a gente está caminhando, eu diria. A história do Petri, se aquilo é comum. Então, se aquele achado que a gente encontrou de aumento da entropia e tal, se aquilo lá é um achado comum. Não. Isso não é um achado comum. Esse aumento significativo no grau de conectividade que você tem entre diferentes estruturas do cérebro para promover uma maior integração funcional global, isso não é um achado comum na literatura. Você não encontra outras características que você... Quer dizer, visualmente é muito impactante. Não precisa fazer nenhuma medida mais quantitativa para ter essa ideia. Sobre as questões do professor Júlio, qual é o dado que a gente... O que a gente está usando? Se aquele efeito é um efeito significativo, de fato significativo ou é um artefato estatístico? De certa maneira, é isso que é a sua pergunta. E aí eu queria trazer um outro dado que eu não mostrei. Quer dizer, eu mostrei, mas eu não falei dele, que é esse dado aqui. Esse dado é um dado super bonito. Se você olhar nessa escala, à esquerda, tem três números ali embaixo. 0.59, 0.79 e 1.62. Esses três números representam uma variável que eu não sei se o senhor conhece, que chama... Efect Size, tamanho do efeito, exato. O tamanho do efeito. Nesse caso, é um tamanho do efeito que você calcula como sendo... É chamado de COND. Basicamente, o que é o COND? O COND é um T, do teste T de Student, em que as variâncias são normalizadas. O que significa dizer que eu consigo comparar efeito entre estudos que foram desenhados de formas diferentes. Então, eu tenho uma espécie de variância global que determina o T. Então, é um T que eu consigo comparar entre estudos. E esse valor é um valor que é fundamental em estudos clínicos, porque o NIH, desculpa, o FDA, ele tem a perspectiva de aprovar novas substâncias que tem um tamanho de efeito maior do que 0,8. E a gente tem um tamanho de efeito que chega a 1,62, que é conhecido como muito grande. Ele é leve, moderado, grande e muito grande. 0,8 já é grande. Acima de 0,8 é muito grande. Então, a gente já tem efeitos dois dias depois, que é basicamente comparando o placebo com a ayahuasca. Dois dias depois, a gente já tem um efeito que é grande. Sete dias depois, a gente tem um efeito que é considerado muito grande. Então, não é um artefato. Aquilo que a gente está colocando é erro padrão. A barra de erro é erro padrão. Não é desvio padrão. É erro padrão. Oi? Tá, tá bom. Acho que rapidamente dá para passar pela questão do Fernando. Então, existe um aumento de beta relativo, não existe um aumento de beta absoluto. Então, beta relativo como sendo a potência de beta dividido pela potência do espectro inteiro. Isso acontece. Mas isso não acontece de forma complementar à redução de alfa. Certo? E eu realmente não consigo fazer nenhuma relação, eu diria, mais direta, com características de conectividade ou de relação disso com, enfim, outras propriedades de consciência que a gente não tenha avaliado mais diretamente. A última pergunta do Maurício. A percepção do que é placebo, definitivamente, o Edward tinha falado isso na palestra do Rafael. No início, eu acho, inclusive, a maior parte das pessoas que faziam ciência com psicodélicos, de certa maneira, desprezavam o efeito placebo exatamente nessa perspectiva. O primeiro trabalho que a gente fez com a Ayahuasca, a gente não fez placebo. E a gente não fez placebo por alguns motivos, mas, em parte, foi norteado pela ideia de que a gente vai fazer placebo. Como alguns pesquisadores, eu diria que até hoje, ainda carregam um pouco dessa perspectiva. Alguns pesquisadores da ciência psicodélica ainda carregam um pouco essa perspectiva de dizer mas é o efeito placebo. Você muda a sua ideia a partir do momento que você começa a conviver com o efeito placebo. É um negócio maravilhoso. É incrível, é incrível. A gente teve pacientes, Eduardo, lá, pacientes com 31 anos de depressão, pescador, 15 anos sem ir na praia, já tinha testado sete medicações diferentes, grave, ele chegou no laboratório trópico, que ele colocava um pé na frente do outro. E ele bebeu placebo. Ele está bom até hoje. Ele está bom até hoje. Ele saiu do laboratório na sexta-feira, ele olhava para mim, eu não estou brincando, foi emocionante, a experiência com ele talvez tenha sido a experiência mais emocionante que a gente tenha vivido no laboratório. Foi com placebo. Porque ele olhava para a gente e falava assim, doutor, esse chazinho do índio... A gente misturou uma coisa para ficar marrom, com gosto amargo e com gosto azedo, e as pessoas todas são naíveis, então ninguém teve experiência com psicodélicos, e a primeira experiência deles com psicodélicos. E aí ele saiu do... Ele chegou... Ele adorava para todos os psiquiatras que ele passou pelos psiquiatras, ele adorava mostrar a barriga dele, que era dura que nem um pau. E era mesmo, que eu peguei. Ele dizia, doutor, pega aqui na minha barriga. Aí você apertava assim, era um pau. Na terça-feira seguinte, ele fez a experiência na quarta-feira, então na avaliação de sete dias, quando ele foi lá na psiquiatra que ele não conhecia, porque foi uma outra psiquiatra, ele entrou no consultório de uma psiquiatra que ele não conhecia, levantou a camisa e disse, doutora, pega aqui na minha barriga. A senhora sabe há quantos anos a minha barriga estava dura? Então, enfim, a partir do momento que a gente começa a conviver com o placebo, a gente percebe muito claramente a força do placebo. A ponto de eu dizer que uma perspectiva que a gente trabalha hoje em dia no laboratório é talvez compreender que o efeito dessas substâncias, e aí eu já entro no que o Maurício perguntou, o efeito dessas substâncias pode muito bem ser um efeito que todos nós já experimentamos, as pessoas que já tiveram, todas as pessoas que já tiveram experiência com a substância psicodélica já experimentou, que é o status de realidade que aquela experiência confere. Você acredita naquilo. Então, você pode muito bem trabalhar com a perspectiva que, no fundo, o que você está vendo é um efeito placebo sustentado, que você acredita no que está acontecendo. E se você fizer uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre isso, você vai perceber que, no final das contas, todos nós, no fundo, somos uma máquina de efeito placebo. A gente se move pelo que a gente acredita. É isso. Aplausos. 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 Aplausos.